Saudações Netwebáticas, sempre tão bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube e vamos ter mais um torneio e mais uma skin da DC também no Item Shop. Portanto, o Mutano ou Beast Boy, que tu podes ver no estilo Titans na Cartons Network, que é dobrado pelo Tiago Caetano, se não me engano, que também fez a dobragem para o filme, vem para a DC. Portanto, é uma skin que pertence à DC, portanto, ele vê isso aqui no meio dos animais, portanto, quem não o conhece, ele é um personagem que é mutamórfico, ou seja, transforma-se em vários animais e, basicamente, é assim um espete verde, é tipo um Hulk que se transforma em animais, basicamente. Portanto, esta é uma personagem dos Jovens Titãs, que juntamente com a Raven, com o Cyborg, com o Robin e pá, tinha que vir parar, não é? Portanto, esta é a temporada ideal para esta skin vir parar ao jogo. portanto, ele vai ter um emote em que se transforma em gorila, não é? Vai ter duas versões de fato, o fato que ele está a usar aqui nesta imagem e também o fato de herói e vai ter uma mochila. Bem, o turnê vai ser então no dia 12 e vamos agora aqui ao site, portanto, se nós formos aqui ao site, aliás, antes de vir ao site, vamos aqui ao nosso competir, não é? Portanto, temos aqui já o torneio dos Jovens Titãs, aí está, portanto, esta é a cara dele, o torneio. Temos aqui as pontuações, portanto, este é um torneio de duplas, começa no dia 12 de Maio às 17h até às 8h, depois das 8h até meia-noite para o Brasil e temos aqui alguns prémios, portanto, 8 pontos. É um item muito desconhecido, mas é o wallpaper que tu viste na imagem e depois no top 2625 para a Europa, para o Brasil lá são 750, 760, vais ganhar a skin e a mochila, não é? Portanto, um grande set. Vamos então aqui ao site agora ver, não é? Isto é então aqui o Beast Boy, portanto, mutante da DC, segundo a Ravina, para Fortnite. No Fortnite, participe do campeonato de Jovens Titãs, por exemplo, que é o traje dele mais cedo. Portanto, temos aqui o traje, não é? O bastão, neste caso, a picadeta e a mochila, que é uma pizza com um joystick. Ele é muito galhado, é mesmo teen, mesmo jovem. Portanto, isto vai para a loja no dia 13 de Maio, quinta-feira, às 21h BRT ou 1h da manhã em território português, Portugal, e basicamente isto tem então o acesso para, o acessório para as costas de preguiça titânica e a picareta Taco Toy do Mutano. Use o gesto do tiro macaquice do mutante para assumir a forma gorila dele, perfeita para a cruzada entre lobos, jabelizes e dinossauros. Hum, que medo! Além disso, entre na batalha de forma mais casual, com o estilo Garfield Logan do traje. A seguinte, o acessório para as costas de preguiça titânica e a picareta de ataque ao animal do mutante serão disponibilizados individualmente ou com parte do pacotão mutano. Se quiseres então jogar antes, temos aqui então, além disso os jogadores que fizerem pelo menos oito pontos ganham a nova tela de carregamento Raven vs Mutant, obra do artístico do Beast Boy Love Raven de Gabriel Piccolo e todos os participantes ganharam um novo spray em Mutant e revindo-se por terem marcado presença. Esses ítimos serão concedidos exclusivamente como recompensas pelo torneio e portanto pode levar alguns dias para você receber o spray após a sua participação. Portanto, se participares no torneio, no campeonato, vais ganhar este sprayzinho aqui e se fizeres os oito pontos vais ganhar o wallpaper. Claro que se ficares nos lugares que eles querem, não é? 2.600 e qualquer coisa, não é? Portanto, tais no torneio, não é só. E prêmios e recompensas. Portanto, 2.625, pelo menos em Portugal, vais ganhar a seguir e o acessório para as costas, não é? E depois a conta fica um pouco mais barato. E vamos ter então também aqui a tela de carregamento se fizeres os oito pontos, não é? Portanto, o spray é que é a oferta. É como isso temos de ver. Portanto, tens de ter a autentificação de dois fatores ligada e tens aqui também, tens de ter também uma conta nível 30 ou superior. Temos aqui também um pequeno, um enxerto, um cómic, não é? Aqueles agora andam com os cómics. A vida inteira eu tive medo de pedir ajuda, medo de sofrer, decepções. Isto é a ravina, subir ali o pináculo. Depois, mas com você é tudo natural. Porque eu te conheço bem, Garre. Sei que você nunca me vai decepcionar. Não sei porque é que vou fazer esta voz. E quando estamos juntos, não há nada a temer. Portanto, portanto, isso quer dizer que o Mutant Beast Boy, eu não consigo dizer Mutant. Mutant se calhar é a versão brasileira. Eu sempre conheci o Beast Boy. Mesmo nos cartões do Network e tudo, o Beast Boy é sempre Beast 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 Boy. E é uma skin, pronto. Isto cada vez diz ou revela que a skin do Robin, não é? Portanto, temos a skin do Batman, através dos cómics, no jogo, não é? A criar o desenvolvimento da temporada, no jogo, e à medida que os cómics vão saindo. Vamos ter a Catwoman. Já tivemos algumas skins da DC, não é? E temos também a Ravenna no jogo, que é uma das skins do passe de batalha. O que é que acontece? Vamos ter o Street Titans. Portanto, isto tudo assim junto, calculo eu que o Robin não esteja muito longe, ok? Porque é o ajudante do Batman, não é? E é um dos membros principais, tipo líder, dos Team Titans. Portanto, o Robin pode estar muito perto de aparecer num Fortnite, não é? Por algum motivo, não é? Pode ser um torneio. Este torneio servirá para tapar alguma coisa que esteja a acontecer no mundo dos videojogos. Ou seja, algum torneio de jogos rivais do Fortnite. Porque é assim que a Epic Amps funciona, ok? Portanto, aí está. Mais uma skin da DC no jogo. E espero que vocês, pelo menos, marquem presença. Ou seja, joguem uns joguinhos. Um, dois joguinhos. É o suficiente. Ganham 8 pontos. Para o pessoal que joga bem, boa sorte. Para o pessoal que joga mal. Basta fazer 8 pontos. Vale a pena estar a tentar ganhar o máximo de pontos, porque não vão conseguir. Há gente muito bruta no jogo. E pronto, é isso. Pessoal, fiquem então com este video. Subscrevam e partilhem. Deixem a vossa opinião, se vão participar ou se depois de participar, como é que correram. Fiquem-me nas redes sociais. E muito obrigado por assistirem-nos. Mais uma vez, obrigado. Fui! Haha!